Música Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Água que nasce na fonte Serena do mundo E que abre um profundo grotão Água que faz inocente Que acha e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias Matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Roncos de trovão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Água doce de garapés Onde há nas mães d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virar nuvens de algodão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris sobre a plantação Gotas de água da chuva Tão tristes são lágrimas na inundação Águas que morrem São as mesmas águas São as mesmas águas Terra Terra Planeta, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Onde há nas mães d'água E aí Obrigado.